Se eu perco um objeto amado, seja ele ou isso, o que for, e eu consigo transferir a libido que estava nesse objeto para uma outra coisa, eu estou num processo de luto, certo? Esse processo de luto, ele vai ter um tempo para ser fechado. Agora, quando esse ser amado, ele se vai e eu não consigo, na verdade, modificar essa libido para uma outra pessoa, uma outra função, eu estou num processo onde eu me represento como a outra pessoa, um processo simbiótico com essa outra pessoa, e aí automaticamente há um empobrecimento do meu ego, certo? É aqui o que Freud vai denominar de melancolia, é esse tipo de luto, aonde indo junto com a pessoa, entre aspas, morrendo junto com a pessoa, eu estou num processo psiconeurótico narcísico, ok? Eu não consigo sair dessa situação. E é curioso, gente, realmente isso acontece demais, né? Eu já vi todos os tipos de luto, já lidei com pessoas que passaram por todos os tipos de luto, e eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente não se fixar em estatísticas, ou tabelas que medem, na verdade, emoções humanas, que são as estatísticas, né? Eu não gosto disso. Por exemplo, a mãe é quem mais sofre quando perde um filho. Mentira, não necessariamente, né? Voltando aqui, se essa mãe tem uma ligação muito intrínseca com esse filho, claro que o amor vai ser muito forte, se for uma relação visceral. Aqui a gente nem está entrando no campo do luto ou melancolia, certo? Mas é só para deixar claro que não existe dor maior na perda. A perda é perda e o luto é luto, e ele pertence a cada um de nós. Eu acho que um dos lutos mais difíceis que eu já trabalhei, dois, aliás, Um foi uma pessoa que havia perdido o cachorro, tá? Foi um processo psicanalítico longo e muito complicado. Foi um luto, foi uma melancolia. Essa pessoa foi junto com esse cachorro. Por que melancolia? Por que esse sofrimento estava tão aguçado? Porque, na verdade, esse cachorro representava para essa pessoa ela mesma, certo? Então, no momento que ele vai embora, esse ego fica totalmente frágil, né? Eu não consigo, ela não consegue mais direcionar, se direcionar e atuar na vida após a perda desse cachorro que representa ela mesma, certo? É isso que é importante entender. O grau de sofrimento, ele é medido pelo tipo de relacionamento que eu tenho com o objeto. Quando eu falo objeto aqui, a gente não pode se esquecer que eu posso sofrer por uma morte, né? De alguém. Eu posso sofrer pela perda de um amor. Esse é o segundo caso de luto mais complicado que eu observei, tá? Aliás, vários, né? A perda de amores são processos dificílimos. A gente pode perder uma expectativa de vida. A gente pode perder uma pátria, um sonho, um desejo. E cada um de nós vai ter um contato com esse objeto perdido. Um contato diferente. Então, por exemplo, eu já presenciei sim lutos de mães que foram lutos sofridos, mas se fecharam. Não foram lutos onde essa melancolia, né? Ela toma conta e a pessoa realmente, ela se sente uma morta viva, porque é como se ela tivesse ido junto. Ao mesmo tempo, uma dessas mães, por exemplo, quando ela se separa, há uma separação amorosa, ela não sabe lidar com isso. O que que isso significa? Que essa mãe gostava mais do namorado do que do filho que ela perdeu? De forma alguma. É a forma do gostar que vai ditar o tamanho da dor no momento que eu perco, ok? Aliás, ao contrário, gente. Quanto melhor resolvida a sua situação com o objeto amado, mais fácil vai ser passar por um luto normal e fechar esse luto, certo? Então, se eu sou o objeto e o objeto se vai, como é que eu vou lidar com isso? É muito complicado, né? Além de ter que lidar com esse objeto que me representa, que representa tudo que eu projetei nele, né? Que na verdade sou eu, existe uma percepção no momento que esse objeto se vai, da minha própria mortalidade. E isso deixa o ser humano perplexo sempre. Por mais que ele reconheça e saiba que ele não é eterno, ele sempre vai ter essa reflexão de que não é eterno no momento em que ele presencia o luto de outra pessoa, certo? Existe também um processo de satisfação, que isso é muito inconsciente e obviamente não é perceptível, mas existe uma satisfação gerada muitas vezes no processo de luto, quando eu percebo que eu estou viva e o outro se foi. E aí, isso pode gerar um processo de culpa muito grande também, que entra no luto, né? Então, isso seria, eu sinto essa satisfação, eu sinto a culpa, né? E eu não sei porque eu estou sentindo essa culpa, mas é como se eu me posicionasse dizendo, eu estou aqui, eu ainda sou eterna, né? Eu acho que o ser humano, ele vive a cada segundo, acreditando que ele ainda é eterno. E eu acho que seria muito importante que as pessoas entendessem a morte, a morte em geral, a perda daquilo que a gente ama. Aprender-se a lidar com a perda do que a gente ama, é a única forma da gente aprender a lidar com a nossa própria existência, a nossa própria falta de existência que vai acontecer um dia, certo? E a única forma de sobrevivência, dia após dia, é muito forte, né? Infelizmente, a morte ainda é um tabu, e pelo menos em diversas culturas, né? Em sociedades, a morte ainda é um tabu, e a gente precisa falar e aprender a lidar com essa perda para que a gente não se sinta tão perdido no momento em que o outro se vai. A dor é inevitável, mas é essencial que a gente viva sempre no presente, e nunca se fixando totalmente no passado ou totalmente no futuro. Porque aí a gente está se referindo a uma dor realmente que não cicatriza, né? E grande parte das pessoas hoje em dia vivem ou do passado ou do futuro. E o velho ditado diz, né? As pessoas comentam, não, mas é preciso viver cada segundo, né? Como se fosse o último. Sim, é preciso. Mas as pessoas falam da boca para fora, é um discurso muito racional. É preciso aprender a fazer isso de forma real. Como é que eu posso viver cada segundo da minha vida como se ele realmente fosse o último? Ok? Então, hoje é isso pessoal, um beijo muito grande, até o próximo vídeo.